O namorado de Mariana Monteiro vai protagonizar a primeira curta-metragem onde dará a vida a um jovem homossexual. João Mota tem se dedicado à área da representação. Depois de realizar alguns projetos de ficção masfique, o ator vai agora aventurar-se no grande ecrã. O namorado de Mariana Monteiro vai ser um dos rapazes que vão dar a vida as personagens da curta-metragem Abre aspas, Self Destructive Boys, fecha aspas, assinado por André Santos e Marco Leão. Esta será a primeira vez que João Mota se vai estrear nos ecrãs do cinema, embora esteja ainda em gravações o filme Abre aspas, Leviano, fecha aspas, no qual interpreta a personagem de Eduardo Silva. Esta terça-feira o ator recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento aos dois criadores de curta e a toda a equipa que com ele trabalhou nos últimos tempos. Abre aspas, um obrigado enorme a Marco Leão, André Santos e a toda a equipa que tornou este projeto EOSSI Agudo VEL, fecha aspas, pode ler-se na publicação. Este novo projeto do vencedor da Casa dos Segredos 2, da TV, tem estreia marcada na 15ª edição do Indie Lisboa que decorrerá entre os dias 26 de abril e 6 de maio, no Cinema São Jorge, na Culturgest, na Cinemateca e no Cinema Ideal. Percorra a galeria e veja as primeiras imagens divulgadas da curta-metragem. Fotos, Berlina Ali Talents e reprodução Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.